Quem assistiu apenas o primeiro round de Edmund Charbazian e Jack Hermanson e foi, digamos, fazer uma janta ou passear com um cachorro, pode pensar que o norte-americano de ascendência armênia passeou com tranquilidade para sua 12ª vitória profissional. Charbazian, um fenômeno jovem que desde os 15 anos de idade já treina com a equipe de Ronda Rousey na Califórnia e com apenas 23, já está no top 10 dos pesos médios do teammate, vinha da sua primeira derrota profissional. Mas tão logo soou o primeiro gongo da luta, ficou uma nítida impressão de que ele estava mais que pronto para provar que aquela derrota diante de Derek Brunson tinha sido apenas um acidente de percurso, mas spoiler, não foi. Charbazian começou a luta fazendo parecer que era ele que tinha mais de 10 centímetros de vantagem sobre Hermanson, e não o contrário. Os jabs do Golden Boy estavam vazando a guarda do sueco radicado na Noruega, as combinações estavam todas entrando e ele conseguiu repetir a boa movimentação do centro, mesmo quando circulava por fora do octógono. Mas veio o segundo round e a diferença de experiência, que já havia custado a Charbazian a luta contra Derek Brunson, voltou a ser um fator determinante nessa, que foi a sua segunda derrota profissional. Nove anos mais velho e com sete anos a mais de experiência no MMA, Jack Hermanson, que é ex-campeão do evento britânico Cage Warriors, entrou em modo tático nos últimos 10 minutos de luta. Disposto a não repetir o atraso que levou no primeiro round, o Hermanson entrou para o segundo e quedou logo de cara. Embora ele tenha tomado uma bela reversão até nos segundos finais da parcial, foi ele quem passou a maior parte do tempo por cima, pontuando e agredindo o adversário. Mas parece que Charbazian gastou todo o seu gás se defendendo no segundo assalto, porque no terceiro até se repetiu a queda e o controle de posição de Hermanson, mas não houve qualquer tipo de resposta por parte do jovem. Charbazian passou por maus bocados, o que dá até para discutir se ele merece ou não um lugar na categoria de merendados na porrada, mas que foi mais do que o suficiente para os três juízes laterais marcarem 10 a 8 em favor do sueco na última parcial. No fim, triplo 29 a 27 em favor de Hermanson, que se recupera da derrota para Marvin Vettori na última rodada, mas que também não deve ganhar posições no ranking com esse triunfo. Já Charbazian agora vai ter que voltar para a oficina e fazer ajustes importantes, mas principalmente ganhar mais rodagem e confiança para as próximas rodadas. O americano armeno é realmente um talento acima da média, mas também ficou claro que ele vai precisar de um pouco mais de trabalho e polimento para poder alçar os voos mais altos que o seu potencial sugere. Após a luta, falando com o comentarista Paul Felder, Hermanson disse que espera enfrentar Robert Whittaker na próxima rodada, mas que se não rolar, está satisfeito com o vencedor ou de Borrachinha versus Jared Cannonier ou Darren Till contra Derek Brunson. Mas eu acho que não vai rolar e ele vai ter que se contentar com o outro lado, porque considerando que os vencedores dessas duas lutas devem se enfrentar num Tyron Eliminator, o mais provável é que o Joker acabe enfrentando um dos perdedores desses combates importantes que acontecem na parte de cima da categoria de pesos médios. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou da vitória do Jack Hermanson e se você acha que o hype em cima do Edmund Charbazian realmente agora foi para o espaço ou não. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a produzir cada vez mais conteúdo, participa dos nossos conteúdos exclusivos e concorre todo mês a belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Na madrugada, eu publiquei uma resenha sobre a luta principal desse card, com a vitória de Rob Font para cima de Cody Garbrandt. Você pode assistir ela clicando no card que vai aparecer aqui, beleza? Valeu, um abraço e até mais!